Reforço no combate ao Aedes aegypti. Uma campanha do Ministério da Saúde quer chamar a atenção para as consequências das doenças causadas pelo mosquito. Em todo o país, sexta-feira será o dia D de combate ao vetor da dengue, zika e chikungunya. No Rio Grande do Sul foram registrados mais de 7.800 casos suspeitos de dengue e 2.430 casos confirmados em 2016. Para evitar que esse número aumente, a Secretaria Estadual de Saúde aderiu à campanha do Ministério da Saúde para eliminar o Aedes aegypti. Na próxima sexta, 2 de dezembro, será lançado o dia D de combate ao mosquito. A população tem que apoiar o trabalho dos agentes da dengue e essa é justamente a filosofia desse Dia Nacional de Mobilização, que todos nós nos engajemos nessa luta de eliminar criadores do mosquito. Independente de campanhas, em Porto Alegre, atividades permanentes vêm sendo realizadas nos últimos anos para bloquear o Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, zika e febre chikungunya. A partir de 2000, quando o Porto Alegre identificou a presença do vetor, o trabalho de prevenção e promoção de saúde envolvendo o controle do Aedes, ele acontece ao longo do ano todo. Nós temos o material informativo, as campanhas de divulgação, o site com todas as informações. Entre as ações estão as quase mil armadilhas de monitoramento do mosquito espalhadas em 33 bairros da capital. A manutenção do equipamento é feita semanalmente pelos agentes de saúde. As armadilhas são colocadas, dispostas nos bairros, a cada 250 metros. Atualmente, nós possuímos 935 armadilhas em toda Porto Alegre e 29 bairros completos e 4 bairros parciais. Se for o caso de um mosquito for positivo, aí é feita toda a ação de aplicação de inseticida no entorno. É dada aquela orientação maior para os moradores com o intuito de remoção de criadouros. Até maio deste ano, a capital registrou 354 casos de dengue. Para tomar medidas preventivas e impedir que o Aedes aegypti chegue até a sua cidade, a melhor atitude é combater os focos de acúmulo de água. Esses locais são propícios para a criação e reprodução do inseto.